Poco Watch é bom? Fica aí e descubra! O Poco Watch conta com um design ultra-leve garantido o máximo de conforto e liberdade no seu dia a dia, além de contar com três cores, preto, azul e marfim. As tiras do Poco Watch são feitas em TPU, material super confortável e podem ser vendidas separadamente nas cores verde e rosa. Com a primeira tela AMOLED num smartwatch da Xiaomi, o Poco Watch conta com uma tela de 1.6 polegadas e moldura ultra-fino. Tem também mostradores personalizados com mais de 100 opções para você escolher aquela que combina mais com o seu estilo. O maior destaque entre os recursos é o seu sensor que mede o nível de oxigênio no sangue. Ele ainda tem sensores avançados de frequência cardíaca, que monitoram os batimentos 24 horas por dia. Os seus sensores de movimentos profissionais captam mais de 100 tipos diferentes de exercícios, podendo monitorar e analisar as suas atividades para melhorar o seu desempenho. O Poco Watch conta com uma bateria muito resistente, podendo ficar até 14 dias fora das tomadas. Possui ainda carregamento magnético, onde você precisa somente tocar para começar a carregar. O relógio inteligente da Xiaomi ainda conta com GPS autônomo, resistência à água e faz o monitoramento completo do seu sono. Conta ainda com monitoramento de estresse, treinamento de respiração e também funções dedicadas à saúde feminina. Ainda não existe nenhuma informação sobre a chegada do Poco Watch aqui no Brasil, mas já podem ser encontrados em lojas que fazem importação dentro desse valor. E aí, gostou? Entra no app ou site do Busca e confira outras ofertas de smartwatch. E aí, gostou? Obrigado.